De 40 a 50 reais mais ou menos essa caixa. Esse é o valor que André, proprietário de uma empresa de painéis solares, vai pagar para os Correios enviar um de seus pacotes para o estado de Goiás. Por dia, ele envia para diferentes regiões do Brasil mais de 50 encomendas assim. Tem melhorado os prazos, eles tiveram alguns problemas com o governo, alguns entendimentos com relação aos prejuízos que tinham, aí eles fizeram algumas modificações e estão conseguindo entregar num prazo mais rápido agora, pelo menos as minhas mercadorias. Ele reclama dos valores salgados para as regiões do Nordeste, por volta de 150 reais. Ainda assim, o comerciante não vê outra empresa para realizar as entregas. Porque aqui é cidade pequena, a concorrência de transportador é pouca e fora o trabalho também que daria e viabilizaria esse serviço para mim. A estatal é a única empresa a enviar diferentes tipos de postagens para os cantos mais distantes do Brasil. Há algum tempo divide o mercado de entrega de encomendas com outras empresas, mas ainda é a única responsável pela distribuição de cartas. Um serviço considerado de baixo lucro. E é exatamente este o ponto que preocupa os estudiosos quando se fala na possibilidade de privatizar os Correios. Dos quase 5.500 municípios do país, segundo dados do próprio Correio, pouco mais de 350 são superavitários. O restante são deficitários. Dependendo do modelo de privatização, se isso for fatiado, as empresas vão se interessar pelos grandes centros, onde o retorno é provável. E os cantos vão continuar com serviços que já são difíceis, mais difíceis e desassistidos ainda, porque sequer nós teremos uma empresa estatal para poder atender. O setor privado trabalha só com o retorno, expectativa de retorno bom, senão ele desiste ou nem compra a ideia. Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter dado o ok para o início do estudo de privatização, o professor acredita que o processo, caso aconteça, deverá ser demorado, já que a estatal tem que se ajustar e ser mais atraente para o mercado antes de abrir seu capital. E é preciso que todos que se interessam pelos trabalhos postais, inclusive as empresas, especialmente a imprensa, acompanhem isso, para que isso não vire mais um mote meramente político, e sim reverta no benefício da população e do país.